Eu chamei o Marloni, chamei o Fagner e coloquei. O Marloni joga como um atacante, um último atacante, em cima dos zagueiros, porque ali a gente vai ter daqui a pouco uma jogada terminal. O André retorna um pouco e deixa o Giovani pelo lado para flutuar. E aí eu tenho uma organização também, né, e tentando minimizar o efeito dos jogadores a menos. Gente, eu queria que você explicasse, até nas suas alterações, você chegou a colocar o Romero novamente, como ele já foi em algumas ocasiões, como centro-avante, depois que você tirou o Danilo, e depois que você optou pelo André. Foi uma questão de você, não foi pensado, foi uma questão de situação. Eu queria que você explicasse um pouquinho e também a mudança do primeiro para o segundo tempo. Eu considerei o primeiro tempo, o belo primeiro tempo do Corinthians. O placar não, mas as oportunidades, Tita, e o volume, as oportunidades criadas foram muitas. O que eu procurei na substituição? Então, quando você tira o pivô e coloca o jogador de movimentação, você tira da zona de conforto o adversário. Daqui a pouco ele está marcando o pivô, deixa eu ver como é que vai responder o jogador de velocidade ali. Por quê? Porque você está confortado com uma situação, vem um jogador de forma diferente. Tanto é que numa enfiada logo em seguida, acho que foi do Rodrigo, o Romero faz a entrada, a infiltração, dribla o goleiro e finaliza para fora. É para dar opções e aí o técnico também vai procurando na sua equipe, criar opções, e esse é o estágio em que nós estamos, para poder retirar o melhor da equipe dentro do próprio jogo. A primeira vez que o Corinthians saia atrás do marcador, e a primeira vez que o equipe fica duas vezes, tomou dois gols dentro do campeonato, e foi buscar pelo menos empate, qual a importância disso, dessa superação do time que está indo para a reconstrução? Importantíssimo. E vou pegar o que eu falei no intervalo, tem que Jaber jogar sob pressão. E até eu não consigo dizer, tem que ter uma linha aí, ela divide de ficar insatisfeito com o placar, mas sabendo que você está jogando bem. Nós temos que continuar dessa mesma forma, senão vai voltar a escutar, o homem falou que nós estamos jogando bem, então daqui a pouco o resultado nós vamos conseguir o natural. Não, continua pressionando. Num jogo, dos jogos que nós tivemos, eu vou dizer, o melhor jogo. A Ferroviária tomando iniciativa, forte, marcando forte, com exceção desse lance do Marloni, forte e leal, procurando jogar. Parabenizei o Rafael Miranda, que foi meu jogador, pelo nível e a qualidade das duas equipes apresentadas no jogo. Te serve ver um técnico europeu, que assim como você gosta muito de analisar o jogo, de ver, de estudar o jogo. Foi o encontro de dois estrategistas hoje? Não sei, mas foi de uma equipe que ela, não vou denominar, vou colocar para vocês. Mas ele fazia os dois zagueiros abrirem o primeiro volante, saí dois laterais, eu falo assim, muito leves e que infiltram muito. Tem uma organização de bola parada também, volta aos seus dez jogadores, e faz uma marcação setor, onde, em não fazendo marcação individual, tem sempre cobertura. Então tem sim, muito bem organizada. O jogo foi de alto nível, a intensidade dele, não só a intensidade, a intensidade dele é sem bola. A bola foi bem jogada. A ideia das duas equipes de jogar. Oi gente, a gente chegou a dez novos, não se tanto na temporada. Eu queria que você avalhasse a situação real dos seus reforços, dos seus novos jogadores. O torcedor já está se perguntando ainda, seria a hora de colocá-los mais tempo, de eles já serem titulares. Muitos, se não quase todos, sequer participaram da pré-temporada. Então eu queria que você passasse um pouco, qual que é a real condição de todos eles, ou pelo menos, não de um caso a caso, mas por uma coisa mais genérica, a gente entendeu por que a base do ano passado ainda está sendo mantida, mesmo já com quase dez jogadores. Primeiro, eu não vou pegar o tempo dos atletas que vieram. Nós estamos invictos dentro da competição. Nós temos cinco vitórias no início da temporada, sendo que o início de temporada foi em 1948. o início da temporada, e se nós fizéssemos a sexta, hoje, ia ser desde 1930, o Corinthians não iniciando tão bem assim uma temporada. Então é uma questão lógica. E eu falei na palestra, no final da palestra foi assim, atleta que está se perguntando assim, fui contratado para jogar. Atletas que estão aqui, agora é a minha vez de jogar. Atletas jovens, Michael, eu quero jogar. Eu digo, eu já passei por esse detalhe. O que eu quero de vocês é competição dentro da posição de cada um, vai elevar o nível técnico. Quando vai jogar, eu vou avaliar o momento. O momento da equipe, fazendo cinco vitórias e jogando bem. Então eles vão sendo pontuais. Vê como entrou o Giovanni bem? Vê como entrou o André e entrou bem? Marloni não teve a possibilidade. Então tu também traz uma certa organização, uma certa harmonia da equipe para não jogar o cara para dentro. E eu prefiro que o técnico seja cobrado, do que retiro do atleta uma responsabilidade maior e chegar no clube e já ter que produzir igual no clube que estava jogando antes. Muito bem. Está aí o técnico Tite, aqui na sala de imprensa.